Salom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita experiência e com muito amor hoje chegamos até você. Sabe que hoje é o dia de arrumar namorada, noiva, casar, no calendário judaico 15 de ave, é uma data muito comemorada, muito alegre, muito festiva em Israel, onde as moças solteiras saiam para dançar no vinhedo. Então as moças solteiras que vêm para o vinhedo, elas dançavam e ali os rapazes que queriam casar procuravam naquele lugar as moças solteiras e ali eles presenteavam as suas moças, uma flor, uma rosa e já começava o namoro e também o casamento. Então esse é um costume em Israel, as moças se aproximarem do vinhedo, dançarem no vinhedo e aí então começar um romance. Então hoje eu quero abençoar todas as moças e os rapazes solteiros e pedir a Deus que ele mande o anjo, aquele especial que prepara o noivo e a noiva, sabia? Que muitos chamam de cupido, mas tem mesmo o anjo que prepara o encontro do noivo e a noiva. Então nesse dia tão especial 15 de ave, que Deus abençoe os moços, as moças solteiras que tenham um encontro. Os casados, celebre com uma noite especial, um jantar, uma celebração, com muito amor, muito perfume e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Renove esta aliança no casamento, é um dia de namorar, amém? Convide a noiva, esposa, esposa e esposa e vamos celebrar essa data tão importante. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. O que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a glória, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.